Neste sábado, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, participou em Altos, 42 quilômetros de Teresina, da inauguração da agência Crede Amigo do Banco do Nordeste. Na oportunidade, ele fez pronunciamento destacando a importância do banco para a região. Quem também falou foi o prefeito Maxwell da Maranhinha, para dizer que o banco tem sido fundamental para a economia do município. A solenidade contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e nacionais, dentre as quais o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o senador, Elmano Ferrer, além de deputados estaduais e federais. A pessoa do ministro, Zil, eu venho hoje aqui trazer uma mensagem, mensagem extra que fala de sentimento. Sentimento de reconhecimento e gratidão. Reconhecimento, presidente, por saber que boa parte da oportunidade do dinheiro que circula dentro do nosso município, Fico muito alegre em saber que essa grande parcela vem do Crede Amigo do Banco do Nordeste. Hoje, somando por mês, mais de 2 milhões de reais nesse ano. Antes mesmo que a gente pudesse idealizar a chegada do Banco do Nordeste, já ponta com mais de 4 mil clientes. Arredondando, caminho próximo. Acredito que depois que a capital da manga, Alts, recebe de braço aberto esse investimento para o nosso município, esse cliente, tende a crescer e, como sempre com nossa caminhada, falamos em geração de emprego e renda, certamente com o nosso apoio e o apoio do Banco do Nordeste, isso vira hoje uma realidade. O ministro Ciro Nogueira anunciou a duplicação, a partir de janeiro de 2022, da rodovia BR-343 entre Autos e Teresina. Serão aplicados 165 milhões de reais ao longo de três anos com recursos do Orçamento Geral da União e emenda do senador Elmano Ferrer. A licitação da obra deve ser realizada no primeiro semestre do ano que vem.